Uma casa foi destruída durante um incêndio na região rural de Parauapebas, no sudeste do Pará. Uma família ficou desabrigada. A suspeita é de que o fogo tenha começado enquanto uma criança brincava com um isqueiro. Nessas imagens é possível ver o momento em que o fogo consome a casa. O incêndio assustou quem passava pelo local. Vai pegar até na casa, as caras turcas que estiverem próximas. Moradores das proximidades ajudaram a controlar as chamas, enquanto equipes do Corpo de Bombeiros não chegavam. A Gilmara morava na casa e precisou sair às pressas sem conseguir salvar nada. Acordei debaixo de chamarão de fogo. Só deu tempo de eu pegar o neném. O resto das coisas está aí. Tudo prejuízo grande. Agora só estou com a roupa do corpo e a minha filha também. E sem lugar para ficar. No meio dos escombros, foi possível ver o que sobrou do fogão, que se perdeu junto dos outros móveis incendiados. O carrinho que a Gilmara usava para vender lanche também ficou completamente destruído. Segundo a dona Gilmara, o incêndio pode ter começado exatamente aqui, neste ponto da casa. Bem aqui ficava a cama da filha dela, de apenas quatro anos de idade. A criança estaria brincando com um isqueiro e acabou tocando fogo no próprio colchão. E as chamas, infelizmente, se espalharam pelo resto da casa. A dona Laurentina ficou com medo que o fogo atingisse em outras casas. A mobilização de vizinhos ajudou ela a colocar móveis para fora da residência. A gente fica apavorado, né? A gente fica agoniado, ficava pegando fogo. É só ajudar um pouco. Tiraram o bocado. Tem uma geladeira, tem outra aqui, que é a do senhor Oliveira. E as coisas estão aqui. Agora não tem água para lavar a casa, não tem nada. Sem ter para onde ir, a dona Gilmara conta com a solidariedade para recomeçar a vida. É tristeza, né? Que a pessoa está dormindo lá e acordar sem ter um lá para ficar. É complicado, né? A dona Gilmara precisa de ajuda, né? A Prefeitura e a Defesa Civil de Parauapebas, até o momento, não se pronunciaram sobre o incidente.